Eu fico triste em ter que vir aqui nessa tribuna pra falar novamente de roubo. A prefeita de Palmas roubou tanto, tanto, que é difícil achar um processo que eu mexo que eu não vejo roubo. O povo de Palmas morrendo sem medicamento, sem UTI, os comerciantes mexendo e as portas pra sempre. Pais de família desempregado e a prefeita roubando escancaradamente a saúde. Neste processo aqui, esse aqui que está na minha mão, as compras ultrapassaram 800% do superfaturamento. Sabe o que é isso, gente? É pra você ter noção, que como se você fosse no supermercado, comprasse um pacote de arroz a 120 reais. É isso que a prefeita está fazendo, superfaturando tudo. Olha esse exemplo aqui, só no item de Invermectina. A cidade de Araguaína comprou 1.500 comprimidos a 46 centavos cada um. Se ela tivesse comprado aonde o prefeito de Araguaína comprou, ela tinha economizado 733 mil reais. Se ela tivesse comprado esses remédios, aonde o prefeito de Aparecida de Goiânia comprou, a 75 centavos, ela tinha economizado 74 mil reais. Porto Nacional comprou 10 mil comprimidos a 1 real em 16. A prefeita de Palmas tinha economizado 662 mil reais. Palmas comprou 101 mil e 650 comprimidos de Invermectina a 7 reais e 68 centavos. Ela pagou 780 mil reais só no remédio de Invermectina. 1.670% de superfaturamento. Gostaria de ir dos minutos da nossa liderança, vereador Moisemar? Fico triste em ter que voltar aqui para dizer isso. Isso dá cadeia. Essa prefeita tem que ser presa. Não podemos aceitar isso. A Câmara de Palmas precisa tomar uma prefeita de providência urgente. Essa mulher está usurpando o dinheiro de Palmas. Se a gente não tomar providência, vão falar na rua que esse dinheiro está sendo dividido entre nós, vereadores. E eu não posso aceitar isso, meu vereador Filipe Martins. É um absurdo o tanto roubo. Eu já tinha visto falar em roubo, mas desse tanto não. Não imaginei um superfaturamento de 2 mil por cento. Em um só item, item, tudo isso que a prefeita comprou com mais de 31 milhões poderia ter comprado. Menos de um milhão de reais. Isso é um absurdo. Quem está falando aqui, vereador, não sou eu não. Esse documento aqui é da Controladoria Geral da União. É muito roubo. É muita loucura. Pelo amor de Deus, não tem condição de enverir se ficar calada. Se eu não tivesse analisado esses documentos, eu jamais acreditaria. E é muita maldade. É muita crueldade. Vou disponibilizar sim, vereador Folha, esse documento a todos vocês. Para que vocês façam essa análise. E o adjetivo, vereador Folha, para quem superfatura, essa situação é ladra. É por isso que não tem leito. É por isso que não tem remédio. É por isso que não tem médico. Prefeito, isso aqui vai da cadeia. Você vai pagar por isso. Se for para roubar, 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 já chega. Entrega essa prefeitura para quem sabe administrar. Sua casa caiu, prefeito. Acabou aquela história de câmara subverteco-ordinada. Eu avisei todos que votaram em mim. Que essa casa não seria uma extensão da prefeitura. Essa casa é independente. A senhora foi pedir socorro a quem não pode te socorrer, prefeito. Aqui não, prefeito. Eu não tenho padrinhos políticos. Eu não tenho conchalos com ninguém. Devo meu mandato a Deus e a um povo palmense. Não pense os outros secretários que eu não vou fiscalizar, não. Eu vou atrás da secretaria de vocês. Vocês podem esperar que assim que eu terminar com a fiscalização da Secretaria da Saúde, que nesse momento está pedindo por socorro, eu irei fiscalizar a secretaria de vocês. E eu espero que esteja tudo muito certinho. Saindo daqui, eu vou mais uma vez denunciar e convido aos vereadores da base da prefeita que me acompanhem. Estou aproveitando a Covid-19 para assaltar a nossa cidade. Essa quadrilha vai cair. Eu acredito na justiça. Estamos cansados dessa roubalheira. Prefeito, a senhora vai ter que aprender a andar na linha. A casa caiu, prefeito. A mamata acabou. Obrigada a todos.